Oi pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Então hoje a gente vai apresentar alguns robôs aí que você tem acesso assim que você adquire um plano do Belbo, tá? Mais de 20 robôs aí que você pode apenas já baixá-lo, tá? Você não precisa nem configurar assim, você não precisa programá-los, eu quero dizer, tá? Porque eles já estão programados de acordo com alguns vídeos aí pelo YouTube, inclusive, tá? Então você tem acesso a esses robôs. E outros que você não tem acesso, você pode programá-los, tá? Então o objetivo do nosso sistema Belbo é você desenvolver uma estratégia ou pegar qualquer uma estratégia do mercado financeiro aí pelo YouTube e você fazer essa programação para você desenvolver backtest. E a gente, como programadores, a gente fez algo a mais por vocês. A gente consegue automatizar todos esses indicadores que a gente posta no YouTube e dentro do Belbo. Então veja só, eu vou apresentar tanto essa página aqui do Belbo para você verificar onde estão esses robôs, esses indicadores automatizados. Então acessando aí o site belbo.com.br, você percebe aqui na parte direita do site Marketplace, você vai perceber todos os robôs que a gente tem para você baixá-lo assim que adquire um plano, tá? Não importa qual dos planos você adquire, você tem acesso a ele. Então você tem o Elite Thor, você tem as médias móveis 9 e 21, que é o cruzamento delas, estrela da manhã e da tarde, você tem estratégia binômio, dobalc. Então, ó, infinidade de estratégias que você tem aqui. E você pode também aproveitar, por exemplo, a Berma e colocar junto com a Evergreen, sabe? No mesmo template, inclusive, tá? Então você tem, ó, a T5 aqui. A T5 a gente tem aqui ela fazendo todas as programações, ó. Então são várias T5 porque uma complementa a outra, tá? Aqui, a Jack Daniels, a Estratégia Pires, a Estratégia do Talisson, com o Trend Direct, que é o indicador que ele coloca aí para lá no canal dele, né? A Estratégia Kira e outras que você pode também desenvolver, fazer e compartilhar, tanto com os amigos dentro do sistema Belbo ou com você mesmo para você ir ajustando ela também, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui uma Estratégia Belbo, a Estratégia aqui do Berma, por exemplo, quero colocar também tendências, eu quero colocar fractal nela, eu quero colocar junto com a Evergreen, enfim, tá? Você já entendeu aí que você tem como colocar uma com a outra e fazer essa confluência, tá? No automático, inclusive, você tem como colocar horários, tudo mais, tá? Então essa aqui, essa parte do Belbo é uma das exclusividades aí que a gente tem dentro do nosso sistema. Eu quero também te apresentar, então você precisa de todo um passo a passo. Então você tem o MetaTrader 4, que você desenvolve lá a Estratégia, você coloca todos esses indicadores. A gente tem todo esse passo a passo de vídeos rápidos, tá? Dentro do Belbo. Então na hora que você adquire um plano, você já vai ter acesso a um link que vai lá para a Hotmart para você verificar as principais aulas. Fora que a gente já tem algumas aulas direto pelo YouTube, eu te mostrando aí diversas estratégias. Inclusive, se você quiser comentar alguma estratégia que você queira que eu desenvolva, a gente pode dar uma verificada, tá? Claro que temos a fila grande aí, tá? De pedidos. Porém, você pede, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Temos também, olha só que bacana. Temos aqui, então, o canal Dobrando Bancas. Você coloca aqui, ó, Dobrando Bancas by Douglas Balciunas. E você coloca aqui, ó, clica aqui na foto e... Você se inscreva no canal, porque a gente tem várias estratégias, ó. Perceba, ó, que a gente tem Fibonacci, limite de 15 velas. Então temos como limitar Fibonacci, temos como colocar na entrada ali de 38, de 50, de 61, enfim, de 100. E qualquer valor de Fibonacci, você tem como colocar a estratégia Evergreen, os nossos aplicativos que a gente tem aí pra você fazer gerenciamento de risco aí, a estratégia Morilo Melo, ó, os melhores horários. Temos aqui dentro do canal diversas estratégias pra você funcionar aí, como você desenvolver a sua estratégia de investimento, tá ok? Temos também, olha que bacana, um aplicativo. Você entra aí, Dobrando Bancas, ponto com ponto BR, barra aplicativo, você tem como fazer um gerenciamento. Olha, daqui tudo sai, tá vendo? Você tem como fazer um gerenciamento com os métodos, ó, 3, 6 métodos aí. O Martingale, proteção de capital, método 1, 2, 3, soros, soros com Martingale e quero lucrar. E eu deixei um vídeo aqui embaixo de como funciona cada um desses métodos, tá? Você vai achar muito bacana aí, muito interessante. A gente tem mais de 300 acessos ao dia somente com esse aplicativo aqui. Fora que você tem também, ó, todas as outras partes aqui, ó, planilhas, robôs famosos, faça-se robô, downloads grátis, a homepage, tá? E outra coisa, se caso você é novato, não sabe nada de opções binárias, temos também um fantástico curso que está com as inscrições abertas para 2021. Olha só, dobrandobancas.com.br, barra inscrições 2021. A gente tem todo o passo a passo, olha tudo que a gente engloba lá dentro do nosso treinamento, dos nossos cursos, temos aqui os perfis, inclusive, todos os depoimentos, tá? Que a gente tem aí depoimentos fantásticos, olha, esse último depoimento eu coloquei aqui em 2021 também, para você verificar aqui o Wilton de Almeida, ele colocou aqui para a gente, ó, uma carta aí, ó, dedicando aí a satisfação dele, né, com o treinamento. Aqui quem sou eu, tal, tudo mais, tá bom? Os valores, planilhas que você curte, ó, só de planilhas a gente tem mais de 400 reais em planilhas que vão ser bônus, vão estar dentro do treinamento. Os robôs também, mais de 3.200 reais em robôs, também bônus, tá? Incluso no valor aí do treinamento, tá? Então, você tem ferramentas além do próprio treinamento em si, tá? Então, você tem todo esse passo a passo. Olha só que bacana todos esses depoimentos. Então, o que eu estou te passando aí nesse vídeo? Estou te passando um indicador, se caso você tiver uma estratégia fantástica, que você tem que ficar ali muito tempo observando essa estratégia, você vai desenvolver o seu próprio indicador ou utilizar os nossos próprios indicadores aqui, baixar e fazer seus testes em times diferentes, tudo mais. Você tem um canal aqui dedicado a tudo sobre opções binárias, tá bom? Todos os robôs, opções binárias, os treinamentos, tudo aqui dentro do nosso canal aí que você pode inscrever-se e também você aciona o sininho aí, tá? Para você não perder nenhum tipo de vídeo que a gente vai postando toda semana aí. Nesse próprio vídeo mesmo, você pode curtir e compartilhar, tá? E também se inscrever no canal. Aplicativo, tá? Então, para você verificar um trailer que tem um aplicativo com mais de seis métodos aqui colocado dentro desse aplicativo, então perceba que a gente não está para brincadeira, não é verdade? Então, a gente quer que realmente você ganhe dinheiro no mercado financeiro aí em opções para você, e caso você tiver alguma dificuldade, a gente tem como dar todo esse suporte, tá? E também o próprio treinamento em si, que está com as inscrições abertas neste momento, por enquanto, até acabar as vagas aí, tá? Porque eu gosto de deixar um grupo seleto de alunos. Não quero trabalhar com muitos alunos aí para dar um suporte dedicado a cada aluno aí para realmente ser lucrativo, tá ok? Olha só que bacana. Então, são quatro opções aqui que a gente vai deixar o link abaixo desse vídeo com todo o passo a passo, com tudo certinho aí, com toda essa dedicação. E aqui, ó, os planos também, né? Que a gente deixou de falar, do Belbo e tal, a gente tem os planos aqui e tal, que esses valores aqui, vira e mexe, estão sendo atualizados, tá? Olha esse valor aqui do Belbo Elite de 397 por mês, foi esgotado, não deu como. A gente não teve como dar suporte a tanta gente que pediu para estar entrando e que entraram também. Então, está esgotado também esses limites aqui do Belbo Elite. Porém, a gente tem o Aprendiz, o Básico e o Trader Pro, tá ok? Este daqui são todos planos fantásticos, aí você faz a sua escolha aí, tá? Então, todos os links estão abaixo desse vídeo. Seja bem-vindo aí ao canal dobrandobancas.com.br Até mais! Boa sorte, bons trades, curte, compartilhe e se inscreva no canal Dobrando Bancas. E acione o sininho. Até mais!